Vou te dar a fita. Parar até o cemite lá, Craio. O bagulho... Não, direito, direito cadê? Cadê a helada? Beleza, pai? Só de boa? Cadê a helada? Deixa o pai desenrolar a ideia. Eu tô com a uva passa. Não, eu tô com a de linguiça. Tô tentando trocar uma ideia com você. Toca de linguiça, mano. Calabrezão, deixa o pai trocar ideia. Calabreça? Qualquer fita dele? Tristão, né mano? Mais de 5 anos juntos. Tô te falando, surubo. Tô te falando, sério mesmo. Cola aqui, mano. Não tá fazendo barulho, não. Se é polícia, pode estar me enquadrado. Fala na moral com o pai. Ai, 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 toca de linguiça. Tô trocando uma ideia. Toca de linguiça. Opa, perdão. Tem alguém aqui? Eu. Aonde? Eu. Aonde, mano? Eu não enxergo, pai. Que que? Vai me assaltar, Diô? Ai, que gostoso. Tem alguma boca aberta por aqui, mano? Sem boca aberta aqui pra te ajudar sem trocar, mas é a boca aberta? Ah, não sei onde. Você tá onde, maluco? Eu tô aqui do seu lado, mano. Aonde? Aqui do seu lado. Pra onde? Aqui? Aqui, ó. Eu não enxergo, né, Diô? Como é que você quer que você vai... Eu não enxergo no bagulho, bolo. Tô te explicando pra você entender, entendeu? Você que que é? Você é do corre também, Diô? Tá ligado. Tá ligado? Errou, errou. Por exemplo, você tá na banheira com o mano. Vocês dois pá, tá ligado? Não, não. Tô falando assim, a treta que foi com nós. Pô, eu comprei a banheira, a banheira era nova no bagulho. Pô, mas não conseguiu quebrar o bagulho. Aí vocês tão só na pancada, tá ligado? Vocês só levando o bagulho mesmo, pá, pá, pá. Pá, boa tarde aí, ô bando de calabresos. Só de boa aí, cagastroncos. Isso, as ideias do cara, rapaziada. Boa tarde. Por que o papo aí cagatronco, calabresos? Nada, jeito carinhoso. Olha na bolota do joio do pai quando o pai tiver trocando uma ideia, certo? Oxe, qual que é? Qual que é não, não vai trocar uma ideia, não vai desenrolar a ideia. A fita não vai saber agora, pá, sem escândalo, Diô. Sem escândalo o quê? Agora ele tá comigo aqui, entendeu? Se você ficar mandando esse episódio aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou te pegar, eu vou te pegar e você sabe o que vai acontecer com você. Vou te fazer de novo, vai nascer de novo. Uma quebrada, vai no Jardim Peri. E os mano só comem picanha argentina, os malucos é chato. E como o bagulho é novo aqui, joga aí um conto pro pai. Cê é louco. Cê é louco. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, mano. Só pra mim. Não, não, não. Vai trabalhar. Calma de pirono. Deixa eu falar... Não de pirono, não. Deixa eu falar pra você. E aí, mano? E aí? E aí? Beleza? Que boa. Olhando pro pai? Eu tô te olhando, senta do meu lado aí, rapaz. Deus te abençoe, mano. Quer me dar benção? De dobro, mano. Valeu. O pai pode desenrolar. Calma de pirono. Tô tentando trocar uma ideia. Só remédio, irmão? Não, precheco. Chegou toda milhão aí, cara? Tá vindo da onde, assim? Ah, mano. Eu sou da Norte. Eu peri, pai. Da Norte cê tá fazendo o que aqui, então? O pai veio dar um rolê que o pai... Essa ladragem aí? É, Diô. Tô trocando ideia com o maluco aqui, mano. Gente, o pai vai ser curto e grosso no bagulho, certo? Mas como assim? Cê quer o quê? Eu quero... Não entendi o que cê falou. Se tem alguém aqui, o que cê quer? Falei se tem algum boca aberta por aqui. Boca aberta, boca aberta. Tudo panguando, mano. O que panguando? A parada é o seguinte, o pai... Parada. O pai quer dar um mijão, certo? Certo. E eu quero que cê leve o pai no banheiro lá, saca o bagulho, que o pai dá mijando, mano. Cê tá de tiração com a minha cara de **** daqui pra cê falar saca o bagulho. Ajuda o pai. Não conheço você não, mano. Calma. Só ajudar, mano. Não conheço você não, mano. Calma. Eu tô com um barato aqui e eu quero passar ele pra você. Deslobio, mano, hein? Poxa, você vai falar meu jogo, irmão? Tá apontando pra eles, seu boca aberta, o babu... Tá balendo, carai. Tá balendo pra cê. Calma. Seu, Sochoto, mas cês tão tudo... Quer ficar de próximo aí, fi? Sochoto? Qual que é esse papo aí, né, negão? Carinhoso, pô. Negão essa coçua aí, todo o país chamando esse aqui. E nós de Havaí, pai. Eu passei, eu passei. O cara já falou a **** do meu jogo, mano. Aí, tá vendo? Maior boca aberta, fica panguando. Cês tá com a pedra mostrando pra esse lock aqui, carai? Vai com o garoto. Chegou tirando, hein? Segura o bagulho no peito, cara. Ele parece que é gueto, mano. Só de boa, Margarido? Tranquilão? Não, não. De jeito carinhoso. Mara que é uma ponta com a mina, mano. A mina não... Cargoso. Não. De jeito que eu gosto de tratar as pessoas. A parada é o seguinte. Deixa o pai te dar uma ideia. Vai ter um churrasco lá na quebrada. Então, vamo... Tô indo no papo, certo? O que é o papo? Vamo falar pianinho, certo? Ah, vai. Fala pro senhor o que é isso. Eu vou soltar o papo aqui e é só nós dois. Não é pra sair igual uma taguarela aí, né? Ei, 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 ei. Ele falou pra mim. Acorda, caramba, mano. Não, pode falar. Você tá escondendo o celular porque eu não vou pegar o bagulho, não, mano. Não, não. Pode falar. Acorda pro mundo, mano. Que bom, que bom. Acabei de tropeçar, ó. Boca aberta. Você tá onde, maluco? Tá loucão? Que? Tá loucão? Que? Fica na moral. Você nem me conhece, Diogo. Vai ficar panguando aí. Senta no bagulho aí, mano. Que? Tá apontando o dedo na minha cara, por quê? Mas qual que é a parada? Só mandar um áudio. Mas é seu filho com o quê? Hã? É seu filho ou o quê? Não, Béozinho. Como assim, Béozinho? Caramba, surubu. Você não sabe o que que é. O bagulho é o meu. O menino que eu tinha e tal. Você é louco, mano. Vai, cabelo. Tá parado aí. Dá tudo certo? Tô triste pra caramba, Diogo. Mas por quê, quebrado? Fala aí. Você é louco, mano. Vou te falar sandálio. Barato tá doido pro meu lado, mano. Barato é louco. Mas por quê? Mentira. Não, mano. Deixa eu falar com você, certo? Você já vem querer todo apavorar e tal, mano. Pai quer desenrolar uma ideia com você, mano. Você é da onde? Hã? Você é da onde? Sou peri, pai. Aqui. Senhor, aqui ó. Quem? Aqui caiu o seu... Calma, cerveja. Eu não enxergo, mano. Caiu o bagulho. Calma. Você é mais educado? O bonde não, mano. O bagulho tá mil graus, viu? Vai. O que eu tenho a ver com isso, brother? É. Deixa eu te falar, girafa. Barato é o seguinte. Girafa. De um jeito carinhoso, certo? De um jeito carinhoso, tio? Calma. Girafa. Aí, peneiro. Barato é o seguinte. Tá de brincadeira, irmão? Já tá tranquilo aí? Tô com cera. Com o vidro. Tudo bem, hein? Tá tranquilo. Você já teve? Sabe quando... Quando coça... Vai, irmão. Tá correto, João. Qual que foi a fita, mano? O cara já falou que não quer mais, parça. Você ficar irritando na parada, João. Pô, quem tá na área é nós, entendeu, João? Perdeu, perdeu. Mas a minha família é meu, parça. Mas você tá se trometendo no bagulho por quê? Tá chapado, doidão. Esse cara aí, parça. Pai pode falar com vocês, mano? Não pode não, irmão. É, parça. Mas chega no respeito primeiro aí. Demorou? É, pro boca aberta. Eu tô falando com eles, mano. Aí o mano aqui, ó. Esse pé de breque aqui. Ele já deixa o bagulho. Caralho, mano. Não joga essa não, ô. Pé de breque. Ali o bagulho. Ô, negão. Qual que é a fita? Se ficar muito par aí, nós já vai... Tá entendendo, negão. O que você tá falando aí? Claro, mas eu tô tentando trocar uma ideia. Vai ter um churrasco no peri, na quebrada, certo? E o pai quer desenrolar porque é o seguinte. O bagulho lá, os malucos só comem picanha argentina e encontra filé do bão. Certo. Certo. E o pai acabou de baixar aqui o bagulho de pix e tal. Faz um pix de um conto pro pai. Ô, maluco. Faz favor. Que pix de um conto que, rapaz? Vai trabalhar, vagabundo. Barato é o seguinte. Sai de casa agora, certo, pai? E minha mãe, pumba, já vai na cozinha lá. Certo, certo? Deixa eu te falar. A salsicha pra ela há quanto tempo que eu deixo pra... Você tá me tirando, vacilão? Não, não. Fica tranquilo. Você mora com quem, mano? Moro sozinho. É, nada, mano. Faz tempo? Não. Você mora longe, mano? Moro em Osasca. Osasca? Vamos pra lá? Eu pago o Uber. Só pra mim te mostrar o produto. Ah, não. Aí não dá. Não. Tem medo, mano, de alguém ver. Tá ligado, mussarelo? Mussarelo, irmão? Não, não. Um jeito carinhoso mesmo. Peraí, precheco. Vem aqui, mano. Vou sacar o bagulho. E depois devolvo na virada do século, mano. Não, não dá, não. Não dá, não, velho. Não tem como, mano. Não tem como, não. Ô, Ramona, você é mó boca aberta mesmo, hein, mano. Tem como não. Ih, boca aberta, rapaz. Ah, mano, você não tem a moral de fazer o bagulho. E você não tá comendo? Acabou de faltar um real ali pra comprar esse ali, ó. Ih, mó duro, mano. Não, só mandou. Ele falou, ai, irmão, deixa o maluco na paz. Só queria isso. Quebra isso. Eu vou mandar aí. Deixa eu mandar essa porra aí. Não, beleza. Só pra falar pra ele aqui assim, ó. Tipo, ai, maluco, deixa o maluco na paz que o maluco... Deixa eu mandar aí mais. Mas você tem que apavorar, mano, no áudio. Vamos apavorar a parada. Vamos lá, vai. Aí, eu sou borrador de linguiça, coador de café. Falar uma parada pra você aqui, ó. Tô amigo aqui, ó. Sumpador de ternura tá aqui do meu lado, aqui. Peri? Certo, é. O pai é peri. Deixa o pai trocar uma ideia com você. O barato é o seguinte, mano. O pai baixou o piques. O pai baixou o piques. E aí eu queria ver se você conseguisse me mandar uns 200 contos, 500 contos. Vamos me comprar. Hã? Não, pera aí. Calma, eu não tô, eu não enxergo no bagunho, mano. No bagunho, no cavalo batizado dele. Toma aqui, ó. Salve, galera. Toninho Tornado, diretamente de Salvador, Bahia. Isso mesmo, hein. Ó, ó o Cristo lá atrás lá, ó. Tamo junto e misturado. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like. Se inscreva no canal do Delício. Siga a página no Facebook, Toninho Tornado. Tamo junto e misturado. É nóis que tá.